Fala galera, beleza? Mais um videozinho para o canal, vou mostrar para vocês um videozinho que eu fiz, uma starter, que lezeira, firmezeira Totem Glacial Cascade, vamos começar pelos itens logo, estou usando duas wand amarela, um é um amarelo, uma bota amarela, uma luva amarela, cinto amarelo E o único frasco, o único é o Atziris Promise, o amarelo, vamos lá para as skill, flame dash, arcane surge, elemental weakness, no elmo, cast damage take, immortal kaw, inquise duration, frost bomb Aqui você vai colocar Concentrated Effect para trocar com a inquise diária, tá? Faz o mapa com inquise diária e o boss com a Concentrated Effect E aqui eu coloquei um portalzinho para ter mais praticidade, beleza? Glacial Cascade, inquise critical strike suporte, faster cast, control lag destruction, inquise diária que é para trocar com essa daqui que eu já falei E code penetration, na luva nós temos, summon lightning golem, pulling strike, minion totem elemental resistance, minion life suporte Sussa, pintinho com DF vida, basicão de sempre, né? Com resiste vida, amuleto com physical damage, extra cold damage, life se puder, strength para capar ali E resiste, beleza? Beleza? E penetração de elemental damage, né? Na bota nós temos, fortify, faster attack, pulling strike e phaser run Puxa, 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 nóis, bom, eu acho que não faltou mais nada Ah tá, e dois que casaram Que casaram com não sei quem Que piada bosta Tá, vamos para os panteons Panteon é o seguinte, né? Solaris e Tukohama Falta pegar o último ali, mas é jogo GGzinho, eu não tenho o mapa para fazer Mas é, Solaris e Tukohama para ficar GG Vamos para a tri Na tri Nós teremos É... O que isso dá para ser, né? The Long Winter Falta duas The Long Winter Self-Frasilation E as outras gemas, você vai focar em mais ou menos isso daqui, ó Uma clear mind Eu só tenho outro aqui, eu acho que eu tenho outro aqui E não tem mais outro Acho que é isso mesmo Então são duas Long Winter Uma clear mind E uma self-frasilation Eu pensei que tinha mais uma por aqui Mas eu acho que eu não tenho E se eu tiver, deve estar perdido Não tem É isso mesmo Vou colocar aqui devagarzinho aqui para você ver Para a câmera não pegar Cadê aqui? Pronto Eu fechei essa parte daqui Depois dessa parte daqui E zerei no final aqui Tá? Eu estou nível 90 A build está fechada E as defesas estão capadas Belezeira? Belezeira Então eu falei de Tri Panteão Deu Falei Das skills Falei de tudo, né? Usa um Um remove brinde Inclusive eu tenho dois Tá tudo bem Tem aqui, ele deve ser freeze Isso mesmo E um adrenalina Para dar um gás Então vamos Bora fazer um mapinha aqui Rapidez Só para poder Mostrar o poderzinho dela Tem startzinha e barata Vele Ó Já está topzera para fazer já Não estou nem mexendo em nada Tem aparelho de dele mesmo Vou mostrar de novo aqui As arminhas Entendeu? E E aqui Pronto O resto aqui é Movement Speed Resistência Life Vocês estão ligados que é só isso Tem amarelo aí A maioria deles Bora para o fight Mármão Não tem aura, tá? Não usa aura Estou Estou Ó o lugar Não usa auras É um regaço É um regaço Que essa porra faz Vai startar uma liga É um tesão Véio Fica a dica aí Tá Durango Tá começando agora Não manja muito do game Passinho de arrumar Os itens São muito Não são tão caros Também não são muito baratos Tá? Mas é É easy de fazer Tá? Víde todo aqui Custa um 7x No máximo Véio 6, 7 exaltos Você monta a bife E 7x Dá para farmar de boa Tá ligado? Tá ligado? Eu errei bem Tem, 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 mano Víde gostosa de jogar Véio Gostosa de jogar Sem maldade Bonitinho, hein O O O Tipo do Da skill Tá ligado? Acho mó da hora A skinzona Faz shaper Faz o berelda Faz tudo, cara Faz Reflect Só no reflexo Elemental Que os totens Vão durar pouco Mas é só Não ir sair correndo Que eu não tô fazendo aqui Eu jogo o totem Mata e avança Jogo o totem Mata e avança Não tem muito Muito segredo não Véio Agua é pica, tá? Vale muito a pena fazer Guardiãozinho Um tonadinho Faz como se não fosse Nada Botar um portalzinho Aqui Trocar a gema Né, mano Vai bater nele Que nem um batinho Pachorro grande Agora Vai bater Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.